E os finalistas não tiveram tempo para comemorar. Logo no outro dia já estavam na quadra e com o final feliz para os sejipanos. Ou com mais de 12 horas da batalha na semifinal, Lagarto voltou à quadra sem o artilheiro Foca, mas com um jogador acostumado a decisões na Liga Nordeste. De 7 competições eu fui 3 vezes vice. Congela a entrevista. Mal sabia o capitão Pita que a síndrome do vice tinha hora para acabar. É bem verdade que foi um jogo complicado para a equipe do Pita. Os donos da casa foram pressionados em boa parte do primeiro tempo. Nessa aí o Leandro salvou em cima da linha. Pouco tempo depois o goleiro Joselito se esticou todo no chute do Leleco. Mas o Alto Santo também foi pressionado algumas vezes. Nessa bela tabelinha entre o Wendel e Luizinho, o primeiro gol de Lagarto não saiu por pouco. Na sequência, Marquinhos Carioca teve a chance de inaugurar o marcador, mas o 0x0 insistiu no primeiro tempo. Na volta do intervalo, mais equilíbrio. Os sejipanos ameaçavam e os cearenses respondiam em dobro. Só que a bola entrou do outro lado. Leandro precisou de uma única chance para estufar a rede. Golaço! Lagarto 1x0! A chance do segundo veio com o Pita, mas não fez falta. Dessa vez os deuses do futsal traçaram outro roteiro ao jogador. Quis o destino que o jogo terminasse com a bola em seus pés. Aí os abraços foram inevitáveis. E a festa do Pita foi a festa de toda essa torcida. Foca levou o prêmio como artilheiro da competição com cinco gols. E Pita ganhou a chance de finalmente erguer a taça. É campeão! É campeão! Pela segunda vez o time sejipano conquista a medalha de ouro da Liga Nordeste de futsal. Só que essa medalha aqui tem um gostinho especial. Principalmente para o Pita. Pita, é realmente um gosto especial mesmo. Você foi três vezes vice-campeão. Verdade. Sempre batendo ali na trave. Sempre chegando como favorito nas finais. Só que dessa vez, aparentemente, a gente não era favorito. Mas a gente mostrou dentro de quadra que nosso time tem qualidade. E conseguiu esse título e com um gostinho bem melhor para mim. Porque eu passei por situações de ser terceiro lugar, de ser segundo lugar três vezes. E hoje fui coroado aí com o título, não só eu, mas o grupo todo. Ah, a síndrome do vice também valeu para a Lagarto. A Liga sempre foi um objetivo e ao mesmo tempo um sonho. E graças a Deus a gente conseguiu hoje concretizar esse objetivo. E essa sina acaba por passar. A gente vai mandar colocar nossa estrelinha amarela nessa camisa agora. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!